Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez estou num cenário diferente, estou aqui no quarto do Timóteo porque compramos esta poltrona aqui para ficar no quarto dele, para eu amamentar e ela é muito confortável então eu estou passando o dia aqui, tudo que eu posso fazer sentada eu estou fazendo nesta poltrona mas o assunto do vídeo de hoje não são coisas de bebê, na verdade são livros, eu quero fazer um resumo do mês de maio vou compartilhar com vocês os livros que eu li e também o que eu achei de cada um deles quero mostrar para vocês tudo que chegou de editora aqui em casa, foram livros muito bons e também quero compartilhar o que eu pretendo ler no mês de junho então se você gosta desse tipo de vídeo, de listas, de resumão aí do mês, já deixa um like, se inscreve caso você não seja um inscrito e lembra de olhar os links aqui abaixo que eu vou deixar todos eles listadinhos aqui então vamos começar por aquilo que eu li, eu li dois livros no mês de maio e é interessante que apesar do meu ritmo de leituras ter caído bastante, eu tenho lido bastante ficção e isso é uma coisa muito boa porque em outros anos eu estava sofrendo para encaixar os livros de ficção porque chega muito lançamento de teologia aqui em casa e às vezes eu quero devorar os lançamentos e acabo esquecendo aí desses livros que eu amo também, que são os livros de ficção então eu comecei finalizando a leitura de Emma, da Jane Austen e foi assim, uma leitura divertidíssima, demorei para ler porque é um calhamacinho mas é uma comédia, sabe? É um livro considerado uma comédia mesmo um livro divertidíssimo, cheio de personagens caricatos que você se pega dando risada desses personagens e aqui a gente não tem grandes acontecimentos, grandes construções grandes reviravoltas, acontecendo até a reviravolta que acontece você fica meio assim não é uma super reviravolta, mas é um livro bastante divertido aqui nós temos a Emma que é uma menina muito bonita, rica, inteligente que acredita que ela tem o dom de juntar casais, de perceber ali quando duas pessoas combinam e assim né gente, vai dar errado com certeza e além de focar muito nesses projetos casamenteiros, já que ela mesma não deseja se casar ela mora com o pai dela, a mãe dela faleceu quando ela era criancinha a irmã dela já casou, já tem sua própria família então ela fica com o pai dela, ela ama demais o pai dela ela acredita que o destino dela vai ser continuar ali na sua casa desfrutando dos prazeres domésticos, de uma menina rica, bonita, inteligente que mora ali com o seu pai mas aí ela tem esses projetos né, de juntar outras pessoas vai dar muito errado, ela se mete em muitas confusões por causa disso mas o que eu acho mais engraçado nesse livro, que eu acho de melhor mesmo são os personagens assim, a maneira como eles são construídos porque eles são muito caricatos, a maioria deles então os personagens que são chatos, são muito chatos e tem momentos no livro que você quer pular assim, várias partes porque esses personagens são muito chatos o pai dela é divertidíssimo inclusive eu lembrei muito do pai da Lizzie Bennet, de Orgulho e Preconceito da mesma autora, aquele personagem caricato, divertido nossa, muito legal pra mim os melhores núcleos assim né tudo é o mesmo núcleo aqui né são poucas pessoas, poucos personagens mas as melhores cenas são as com o pai da Emma então é um livro divertidíssimo se você gosta de Jane Austen, se você gosta desse tipo de livro eu recomendo agora sim, esteja avisado como diz na minha terra que ele não tem grandes reviravoltas e até o romance que tem aqui ele é construído de maneira bem lenta e ele não é o foco da história ele vai se desenvolver lá no final e é muito bonito assim quando ele finalmente acontece é muito bonito porque parece que tudo foi se construindo né o ambiente foi sendo preparado pra que quando a declaração de amor acontece você acha aquilo muito natural sabe e muito bonito então foi uma parte assim de quentinho no coração se você gosta desse tipo de livro sem dúvidas eu recomendo aí a leitura de Emma e aí um outro livro que eu li nesse mês de maio foi o Piranese da Susana Clark esse aqui é um livro de ficção também inclusive ganhou um prêmio aqui do Women's Prize for Fiction esse livro é uma fantasia mas deixa eu dar um spoiler aqui que lá no meio vira meio que uma ficção científica e qual que é a história desse livro? aqui nós temos o Piranese que no começo você fica pensando será que é um ser mágico uma criatura mitológica alguma coisa assim mas não a gente descobre que é um ser humano mesmo e ele vive na casa o que é a casa? é o mundo inteiro essa casa é constituída por muitos e muitos e muitos salões diferentes e o trabalho do Piranese a ocupação dele ali diária é catalogar e arquivar né essas informações acerca da casa então o que ele faz é explorar esses salões descrever esses salões e nós encontramos aqui também várias estátuas de pessoas e você vê que ele tem uma certa relação com essas estátuas que muitas vezes ele se pega meio que conversando com elas ele se sente consolado por elas em alguns momentos então é uma coisa que parece que ele está sonhando sabe tem muito uma vibe onírica que você fica se perguntando o que está acontecendo que mundo é esse a autora só te joga nesse mundo ela não te explica como foi que ele foi parar nessa casa como foi que essa casa né que é o mundo aqui da nossa história foi construído o que a gente sabe é que ela tem esses muitos salões aves né você encontra muitas aves peixes porque essa casa tem uma relação muito íntima com o mar então o piranese mapeia as estrelas e ele consegue prever quando é que vai ter enchente aí ele consegue ir para um lugar seguro ele se alimenta de peixes mexilhões algas tudo desse mar né desse mar que invade os salões e que inunda esses salões além do piranese nós temos uma outra pessoa aqui que é chamada de o outro piranese encontra esse outro uma vez por semana se eu não me engano e juntos eles trabalham num projeto de conhecer né de buscar um conhecimento supremo e oculto um conhecimento grandioso então esse é o projeto do outro e o outro envolve aqui o piranese também eles tem conversas e tal e aí eles precisam fazer alguns rituais e essa é a rotina do piranese esse começo do livro a autora te joga mesmo na história e você só tem que aceitar que o mundo é daquele jeito que a casa é dessa forma e é isso você aceita e segue o baile se você ficar se fazendo muitas perguntas e eu acho que isso é uma característica boa da fantasia a fantasia ela pode ou não te explicar coisas ela pode só te jogar num mundo e você demora a entender como é que as leis daquele mundo funcionam porque afinal é outro mundo não é o nosso mundo então você só aceita e continua nessa primeira parte você recebe um encorajamento extra porque a escrita da Susana Clark é muito bonita então mesmo sem entender você continua lendo e aí lá pra metade do livro a gente tem uma virada que você fica assim quer? parece que vira outro livro e que todo aquele encantamento inicial vira uma coisa muito racional mas você vai aí continua lendo e vira meio que um mistério que você vai juntando os pedacinhos e o final é maravilhoso o final junta essa questão racionalista de uma ficção científica com essa questão de encantamento da fantasia e assim é muito bom é muito bom é um tipo de história que eu não tô acostumada né eu nunca vi esses elementos assim dessa forma mas é um livro excelente inclusive ela abre o livro com uma citação de O Sobrinho do Mago do C.S. Lewis aí eu já quis ler mesmo né diz assim óbvio que preciso de uma cobaia na qual fazê-la se eu não me engano quem diz isso é o tio André quando quer mandar lá o Dígor e a Polly pra Nárnia né então a gente tem um pouquinho já é um prenúncio aqui do que vai acontecer no Piranese eu recomendo muito essa leitura se você gosta de fantasia histórias que no começo são meio lentas uma pitada de ficção científica e que tem essa questão de uma atmosfera onírica de magia de encantamento recomendo e aí vamos agora para a pilha de livros que chegaram aqui em casa no mês de maio o primeiro deles foi o Aquietaivos 100 devocionais para o coração sobrecarregado da Elizabeth Elliot e é aquilo que eu acho que eu já disse por aqui se um dia a gente já reclamou que não tinha Elizabeth Elliot em português essa reclamação nós não temos mais porque a editora Fiel tem se empenhado em trazer em traduzir obras da autora eu mesma já li uns dois livros dela esse ano e nós temos aqui esses devocionais que não são tão curtinhos assim não é um devocional de meia página né tanto que é um livro né não é um livro bem fininho e eu achei essa capa lindíssima gente olha que bonito esses tons de azul então fica aí uma dica de devocional da Thomas Nelson eu recebi um livro de ficção escrito pelo maravilhoso Nathan David Wilson autor de notas da xícara maluca a gente já tem resenha desse livro aqui no canal e também de morrer de tanto viver que nós também temos resenha eu amo demais esse autor e ele é super envolvido nesse mundo da ficção ele é cineasta então ele tá bem envolvido nisso mesmo e a sua mais nova série acaba de chegar pela Thomas Nelson aqui ao Brasil chama Foragidos do Tempo A Lenda de Samuca dos Milagres então parece ser um livro infanto-juvenil e envolve viagem no tempo eu fiquei super interessada e aí da Harper Collins eu recebi gente dois volumes de As Crônicas de Nárnia né eles estão lançando os livros nessas edições lindas de luxo na ordem de lançamento então nós temos aqui o A Cadeira de Prata nesse corte muito bonito edição de luxo detalhes aqui né localizados em dourado coisa mais linda essas ilustrações lindas demais e aqui nós temos a Cadeira de Prata essas ilustrações são originais assim da Pauline Baines são originais mesmo da história de Nárnia então nós temos aqui ilustrações que a gente já conhece mas numa nova roupagem né nessa edição de luxo e aqui nós temos a minha história de Nárnia preferida O Cavalo e Seu Menino eu amo demais essa história como eu disse é a minha preferida temos muitas e muitas ilustrações e a tradução também é própria da Thomas Nelson por último eu recebi da Harper Kids que é um selo de livros infantis da Harper Collins gente eu amo esse mundo infantil e infanto juvenil e agora grávida eu tô assim editoras podem me mandar livros infantis eles me enviaram esse livro A Teia de Charlotte que é considerado um clássico aí desse universo infantil e infanto juvenil eu já vou deixar aqui no quartinho do Timóteo pra ler pra ele mas eu vou super aproveitar essa leitura também porque como vocês já estão carecas de saber eu amo esse tipo de história e aí gente nesse mês de maio eu ganhei não de presente de aniversário foi meu aniversário mas ganhei de presente aí na minha listinha de coisas pro bebê um Kindle eu falei mais sobre isso no vlog que vai ao ar no sábado e aí eu tô super empolgada com as minhas leituras de junho porque eu vou focar aqui em ler no Kindle esse aqui é um modelo décima primeira geração tem iluminação interna já então ele tá sendo maravilhoso ali principalmente pra eu ler antes de dormir e o primeiro livro que eu pretendo ler em junho na verdade já estou lendo é esse aqui o Maternidade Ressurreta da Emily Jensen e Laura Wifley acho que é assim elas têm um podcast que se chama Reason Motherhood que é Maternidade Ressurreta elas já têm esse ministério e a ideia desse livro aqui é aplicar a narrativa do evangelho de criação queda redenção e consumação à maternidade então nós realmente encontramos essa aplicação do evangelho em coisas muito cotidianas em situações em vivências muito cotidianas das mães tô gostando muito da leitura é uma leitura simples fluida parece uma conversa sabe e acima de tudo é uma leitura encorajadora quero muito terminar de ler esse livro toda vez que alguém me perguntava um livro de maternidade eu dizia quero ler o Maternidade Ressurreta e finalmente vou ler esse livro aqui né no meu Kindle e ele está disponível no Kindle Unlimited e aí gente como eu me empolguei no universo da ficção aí nesse mês de maio no mês passado aí né chegou esse livro aqui em casa eu fiquei hum quero ler então eu pretendo colocar aí na minha pilha de livros também esse livro aqui o Foragidos do Tempo do Nathan David Wilson quero muito lê-lo agora em junho também eu estou muito nesse mundo aí da ficção eu tô super empolgada inclusive como eu assinei o Kindle Unlimited eu tô com um monte de coisa no radar mas por enquanto ficamos aqui com o Maternidade Ressurreta com o Foragidos do Tempo e aí eu também tô lendo junto com o Pedro o Sabedoria Digital para a Família a gente vai dar continuidade agora nesse mês de junho então é outro livro que nós estamos lendo em conjunto vou deixar esses livros aqui como livros que eu pretendo ler no mês de junho mas como eu disse eu estou de olho no Kindle Unlimited já que agora eu tenho um Kindle com iluminação posso ler debaixo das cobertas mesmo quando estiver frio né antes de dormir então tô com vários livros aí do Kindle Unlimited de olho me digam aqui também o que foi que vocês leram no mês de maio vamos trocar essa figurinha literária aí vamos bater um papo aqui nos comentários eu gosto muito de saber o que vocês estão lendo vou deixar todos os links aqui embaixo comprando por eles você me ajuda a continuar aqui no YouTube produzindo conteúdo é isso até o próximo vídeo Deus abençoe você tchau 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 Tchau, tchau.